Música Boa tarde, tudo bem com vocês? Ao Vivaço, meio-dia e 26, uma excelente terça-feira pra gente. Ó, fica ligadinho no programa porque hoje tem o nosso quadro Como É Ser, que está demais. O Rodrigo, nosso repórter, passou um dia como Sushi Man. Pois é, será que deu certo isso? A gente já vai conferir já já, viu? E eu sei que você aí em casa conhece alguém, eu tenho certeza, ou você mesmo, já se lesionou fazendo algum exercício físico sem orientação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, assunto importante. Já liga pra todo mundo aí que você conhece, tá? E é claro, tem artesanato todas as terças-feiras e é a coisa mais fofa do mundo. Você vai aprender junto com a gente pra fazer aí na sua casa e pra ganhar um dinheirinho também. Eu apresento pra vocês a Flávia Duarte, que é artesã, tá aqui comigo, fazendo essas casinhas lindas. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Parabéns, primeiro de tudo. Muito obrigada. Muito delicado, muito fofinho. Olha só, as três casinhas que estão ali nas plantinhas, gente. Olha que amor. É muito fofinho, muito fofinho. Serve pra você fazer, passar o tempo, deixar a sua cabeça um pouquinho mais leve, colocar nas suas plantinhas ou até fazer um monte e revender, porque ela trouxe outras ideias, né Flávia? Sim. Como é que você inventou isso? Me conta. Eu gosto de trabalhar com reciclagem. E então eu revigo caçamba. É mesmo? Sim. Você vai me dizer que você achou essas madeiras em caçamba? Sim. Joga-se muita coisa boa no lixo, não? Sim. E eu pego elas e dou uma nova cara pra elas. Isso aqui é uma madeira que você encontrou, então? Sim. Que tava jogada no lixo? Jogada no lixo. Caramba! Eu morro de preguiça quando a gente fala em madeira assim, porque tem que cortar, tem que lixar, tem que limpar, mas a Flávia vai mostrar pra gente que não é nada difícil não, né Flávia? Super fácil. Muito pelo contrário, mexer com madeira é gostoso. Muito. Não é? Muito gostoso. Então eu vou passar pra vocês aí em casa a listinha de tudo que você vai precisar, de todos os materiais, tá? É pouca coisa. Você não vai gastar praticamente nada pra fazer essas casinhas junto com a gente, tá? Você vai precisar de madeira, como a Flávia acabou de falar. Pode encontrar na caçamba um restinho, uma prateleira velha que você tiver em casa. Você vai precisar de uma serrinha pra cortar essa madeira, uma lixa fina, tinta acrílica branca, tinta PVA colorida, verniz pra madeira e também pincelzinho. Tira uma foto da sua televisão aí, bate um print do seu celular pra você ficar com essa listinha aí. Agora tem vários pulos do gato que a Flávia já passou pra mim antes do programa. O primeiro deles é que você me disse que você usa uma serra tico-tico na sua casa. Como é que você corta essa madeira? Sim. Eu uso a tico-tico. Tá. Mas pra quem não tem em casa, né? E não tem uma desculpa que não pode fazer esses enfeitinhos, a gente pode estar usando essa serrinha. Ela é bem barato, né? Ah, olha lá. Ela vende só a serrinha e vende a serrinha com suporte também. Entendi. Prático, prático. E aí a gente serra. Fácil de cortar. Não é? Serra de vários tamanhos, tamanhos mais finos, mais grossinhos. Porque aí quem vai definir o telhado da sua casinha é você. Entendi. Você gosta de mais grosso, mais fininho. Cada um tem o telhado que merece, né gente? Isso não pode ser de vidro. Isso mesmo. Ou seja, pelo jeito você não joga nada fora, né? Não. O toquinho que sobra ali, você aproveita aqui e faz uma outra casinha, uma outra coisa. E aí às vezes eu aproveito o toquinho de um pedacinho de madeira e faço o telhadinho pra outra casinha. Nada é perdido. E gostaria que você mostrasse a lixa também que você usa. A lixa. Essa lixa aqui, ó. Tá. Segura aí um pouquinho que a câmera vai fechar em você. Ó. Uma lixa número 120, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Ah, ela é bem fininha. Ela é bem fininha. Ela não vem desse tamanho, né Flávia? Não, ela vende em folha, mas é coisa de R$2,00, R$1,50, dependendo do lugar onde a pessoa vai comprar. Ah, é baratinho. Ou seja, então vamos lá. Do comecinho. Pegou a madeira na caçamba, corta. Peguei a madeira. Do jeitinho que você faça melhor. Vou definindo o formato da casinha. Aí eu venho e lixo a madeira. Eu vou trabalhar com ela. Quanto mais lisinha ela ficar, mais fácil vai verir a tinta na hora de eu estar preparando para eu poder, né? Tá. Ter um bom trabalho. E depois que você acaba de lixar, você faz alguma coisa nela? Você só limpa, passa um paninho úmido para tirar o pózinho, alguma coisa assim? Isso, passa um paninho úmido. Mas não passa nenhum produto? Não. Não. E eu já furo. Hum! Segura aí para te mostrar esse furiquinho. Eu faço um furinho. Certo. Ó, eu uso essa broquinha. Segura junto lá pertinho. Segura a gente lá pertinho. Aham. Tá. E depois eu vou abrindo com um furinho maior no 764. Tá. Ah, mas eu não tenho uma... Uma furadeira. Parafusadeira ou uma furadeira em casa. Não tem problema. A gente pode estar usando um parafusinho. Rosqueando com um parafusinho. Faz o furinho e depois você tira. E já vai fazer o furinho. Esse furinho, gente, é para colocar o palinho. O palitinho ali, ó. De churrasco. Na planta. Para a gente estar se rastrando depois. Ai, que bonitinho, né? Aí quem vai definir também o tamanho do palitinho é você. Tá. Perfeito. E bom, vamos então colar esse telhadinho? Vamos colar. Cola de madeira. Tá? Essa cola também é super barato. Rende muito. Sim. Tá? Então você não precisa... É. Ó. Vai bem pouquinho. Uhum. Tá? Centraliza? Você centraliza? Isso. Ó, eu coloco... Sempre que vocês veem que tem sempre um telhadinho um pouquinho maior e um pouquinho menor. Ou se você não quiser, você pode colocar o telhadinho. Para dar um charme. É. Você pode fazer o telhadinho do mesmo tamanho. A casa é sua, né? Eu faço o telhado do jeito que eu quero. Exatamente. Não é, gente? Adorei você. Muito bom. Olha lá. E demora para secar essa cola? Então, como demora um pouquinho mais para secar, o que eu faço? Eu vou preparando as outras. Certo. Tá? Então eu já trouxe algumas aqui para vocês. E como é que você deixa isso aí na tua casa de pé para secar? Eu deixo ela em pezinho, encostada em algum... Encostada em alguma coisa. Em alguma superfície, tá? Até aqui, ó. Num potinho de cola. Aqui assim, ó. Num potinho de tinta. Na dona curadeira. Ou aqui, ela já vai ficar em pezinho aqui. Ai, que gracinha, né, gente? Aí ela já vai colando. E o mais legal é que, como ela falou, você pode fazer isso numa linha de produção. Você não precisa fazer sol para pôr no seu vasinho. Isso. Ali tem outras ideias, ó. O porta-chave, por exemplo, para você pendurar ali, até no carro, fica bonitinho, né? Muito bem. Flávia, já volto aqui. No próximo bloco, eu quero que você me explique sobre a tinta, porque, ó, tem outra surpresinha aí que é baratinha também. Já venho, tá bom? Ok. Agora, ó, se você mora em Rio Preto e região, eu quero falar com você dos prêmios do Saúde Cafe dessa semana. Confira junto comigo, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, são 10 mil reais em cada um deles. Agora, no quarto e grande sorteio, gente, 250 mil reais para você concorrer. Além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. Olha, o sorteio acontece dia 17 de julho, o título tem dupla chance de você ganhar e, cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá, compra o seu, torce bastante, depois você fica rico, você me dá um presente. Ó, no próximo bloco tem o quadro Como é Ser, o Rodrigo passou um dia de Sushi Man. A gente já volta. Já estamos de volta com o SBT e você. E, gente, nas últimas semanas aí, rolou um vídeo na internet de um moço em um box de crossfit, lá em Fortaleza. Esse vídeo aí, ó, fazendo um movimento de levantamento de peso e sofrendo um grave acidente, tá? O vídeo tem imagens muito fortes, por isso que a gente vai exibir aí com cautela pra você. Paramos aí, ó, porque depois disso daí é muito feio pra gente exibir pra você na hora do almoço. Mas eu tô colocando pra... porque às vezes você recebeu isso aí em algum grupo, alguma coisa assim, né? E após o acidente, o moço passou por uma cirurgia, está em tratamento, mas esse caso nos alertou pra falar sobre a importância de praticar atividades físicas com segurança. Com segurança. Isso é importantíssimo, né? É super indicado que todos nós façamos alguma atividade física, mas ninguém quer ficar doente, né? Por isso, eu vou bater um papo com o Diego Ramos Ribeiro, que é fisioterapeuta, já tá aqui no meu sofá. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Ira? Bem-vindo, viu? Prazer. Que vídeo feio, né? Feio, né? Feio de ver, né? Imagino pra você que trabalha com isso. Sim, sim. Ali ocorreram uma série de erros, né? Um erro de técnica, uma sobrecarga, algumas coisas que acabaram levando a ter esse acidente. Tá. É um acidente, né? É, infelizmente é um acidente, mas você acha que acidentes como esse podem ser pelo menos minimizados? Com certeza. Eu acho que acidente acontece, você tá às vezes até com um profissional do seu lado e pode acontecer, infelizmente. Mas como que a gente evita, né? Porque ninguém quer se lesionar, né? Exatamente. Mas as pessoas estão muito autoconfiantes, eu diria a palavra, né? Achando que sabe e às vezes a gente não sabe. Sim. Eu sempre falo, Mira, que tem duas coisas que atrapalham muito o praticante de atividade física e de qualquer modalidade, tá? Eu não vou citar nenhuma, mas o ego, muito. Verdade. Tem o ego, a autoconfiança. Sim. Que vem em excesso. Então, muitas vezes, quer fazer um movimento que ainda não tem total domínio. Ali a gente vê alguns erros de técnica e uma sobrecarga muito grande. Então, quer colocar um... Passar do limite. Passar do limite. Tá. E acaba não se respeitando. E muitas vezes acaba ocorrendo ou também não segue orientações do seu professor que tá perto. Eu acho que às vezes, mesmo com o professor do lado, tem gente que não... Não segue. Não segue, né? Bate de frente com o professor. Gente, vamos entender que os caras estudam pra isso, que eles sabem do que eles estão falando, eles sabem dos grupos musculares, eles sabem do funcionamento do seu corpo, ou seja, eles sabem o que é melhor pra gente. Não tem jeito, né? Quais são, Diego, os principais erros, além do ego, além desse sobrepeso, né? Sobrepeso que eu quero dizer numa barra, um peso excessivo. Quais são os outros erros que você mais vê numa academia? Se você fosse chegar numa academia só pra observar as pessoas treinando. A falta de planejamento daquele treino, muitas vezes. Hoje em dia, muitas vezes, tem praticantes que mesmo fazem o seu próprio treino e vão fazer, sem pensar numa técnica correta, numa execução correta, numa postura correta, sem uma orientação correta. Certo. E quando eu falo de orientação, eu não falo só apenas do próprio profissional. Hoje em dia, a gente tem tantos canais que orientam legal isso. Sim, sim. Tantos canais que dão informação. Hoje tem perfis de professores de educação física que são ótimos, que mostram pra gente uma maneira de realizar esse exercício físico e também sem estar preparado praquilo. Comecei ontem a fazer. A gente sabe que o corpo tem um período de adaptação daquele sistema, até de aprendizado mesmo, e a gente não respeita. Não respeita. Gente, essa era a pergunta que eu ia fazer pra ele. Nós conversamos antes de entrar pro ar. Não é todo mundo que tem grana pra ter um personal. Eu sei que você já tá julgando e falando isso aí em casa. Ah, mas como é que eu vou ter um personal, não tenho dinheiro, eu pago uma academia de bairro, e nessa academia tem 100 alunos pra um professor, ele não consegue olhar todo mundo e tal. Presta atenção nisso que o Diego falou, ó. Entenda o seu corpo e vá atrás de canais de confiança na internet. E observe, correto? Sim, com certeza. As pessoas querem ganhar massa muito rápido, né, Diego? Querem ganhar massa muito rápido. Às vezes utilizam até recursos que não são adequados pra isso. Hoje em dia a gente sabe que também recursos ergogênicos, hormônios estão na moda, né? Sim. Então acabam utilizando de maneira irresponsável, uma sobrecarga irresponsável, uma nutrição irresponsável, movimentos inadequados e acabam se lesionando. Nossa, gente. E é muito fácil se lesionar, né, principalmente quem é franguinho que tá começando agora, como eu, por exemplo, né, que a gente não sabe direito ainda, até pegar o jeito do exercício demora um pouquinho. E é aqui também, viu? Não adianta eu sei lá e ficar fazendo ali e só paquerando, não. Você tá fazendo exercício físico, você tem que pensar naquilo que você tá fazendo. Elaborar direitinho o que você tá fazendo ali, ó. Aproveita que eu tô com o Diego aqui no sofá, manda a sua dúvida, pode falar com ele, ele é fisioterapeuta. O que que tá acontecendo na tua academia, o que que acontece no seu treino que você acha que seria legal mudar, alguma dúvida que você acha que você tá fazendo errado, aproveita, tá? Pode mandar o WhatsApp, tá aqui embaixo. Os alongamentos, eles também são importantes? Eles devem ser feitos antes e depois dos exercícios? O alongamento, Mireia, ele tem uma, toda uma história, né, com a gente. Hoje a ciência mostra que o alongamento, a gente pensava, eu preciso alongar, senão eu vou me machucar. E hoje a gente sabe que ele não previne tantas lesões em si. Em alguns momentos de treino, treino de força, ele pode até atrapalhar esse ganho um pouco. Então assim, eu sempre oriento meus pacientes, sim, fazer o alongamento, mas em algum outro momento. O que eu sempre falo pra todos, existem exercícios hoje, por exemplo, exercícios de mobilidade, que você dá mobilidade pra uma articulação, um movimento adequado, com controle neuromuscular. E ele serve como uma forma de preparar o seu corpo pra realizar uma atividade. Então isso é muito importante. E o alongamento, é pra quem, esportes que exigem uma grande mobilidade, uma grande amplitude de movimento, aí sim, aí eu sempre peço pra fazer numa sessão à parte. Entendi. Uma sessão à parte disso. Que é de extrema importância também. Porque sem aquilo, acaba se machucando também. Ah, não tem dúvida. E gente, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o crossfit, né? Porque o crossfit, ele tá em alta, ele tá em moda, é muito legal, mas ele exige muito, é alto impacto. E aí, vamos ver se ele é indicado pra todo mundo, se tem que começar de uma outra maneira, se eu posso já ir direto pro boxe, a gente já continua, tá bom, Diego? E olha, gente, agora chegou o momento onde o nosso querido repórter Rodrigo Vasconcelos passou um dia como sushi man no nosso quadro Como É Ser. Sushi man é o profissional da gastronomia especializado nas técnicas de preparo de pratos de sushi e sashimi e outros pratos tradicionais da culinária japonesa. Geralmente é identificado com um kimono branco e uma faixa na cabeça. São mestre na arte do detalhe. O maior sushi man do mundo se chama Jiru Ono e tem 96 anos e foi considerado pelo governo japonês um tesouro nacional vivo. E vamos conhecer mais um pouquinho dessa profissão no Como É Ser de hoje. E quem vai contar um pouco mais sobre essa profissão que já tá no ramo aí há alguns anos é o Marcelo, que é sushi man. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, sim. Tudo, Jaime. Me conta um pouquinho, como é que você começou na profissão de sushi man? Bom, é uma longa história. Na verdade, eu comecei através... Eu vim cobrir férias de um rapaz no bar, entendeu? De barman. E aí eu não tinha experiência também no ramo de barman. Fiquei lá cobriu as férias durante um mês. Depois o rapaz da cozinha saiu de férias, o do bar voltou. E eu fui cobrir a férias de outro rapaz na cozinha. E aí era uma cozinha quente, mais restaurante japonesa, culinária japonesa. E de lá eu comecei a aprender, aprendi as coisas, fazer umas montagens diferentes do que eles faziam. O chefe da cozinha quente viu isso, deu um toque pro chefe do sushi. Surgiu uma oportunidade, me chamaram pra ir fazer um teste. Eu fui, na primeira semana eu já passei no teste. E desde então, passei quatro anos trabalhando, me esforçando, dando o meu melhor sempre. É um ramo que não é fácil, entendeu? Mas exige muita dedicação. É uma área que você precisa ter... Ser uma pessoa delicada na hora da apresentação dos pratos e em tudo isso. Que o mais difícil, o mais complicado não é a produção. Mas em cima a hora da finalização do prato. De você apresentar um prato bonito, um prato elegante pro cliente. Eu acho que na minha opinião é o mais fácil hoje. Na minha opinião é um corte de um sashimi. Que é uma coisa, sabe, que qualquer um pode fazer, entendeu? Sim, você jura que qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Mesmo eu que não tenho habilidade manual nenhuma. Sim, sim, sim. Entendi, porque cortar o peixe ali, bonitinho, é fácil. Isso, é fácil, muito fácil. Agora chega de conversa já, porque a gente já conheceu um pouco do Marcelo. Agora a gente vai pra cozinha pra ele tentar me ensinar alguma coisa dessa culinária que eu sou apaixonado. Porque eu amo comida japonesa, mas fazer nunca fiz. Vamos lá. Bom, já troquei, já tô com o uniforme aqui, junto com o Marcelo. Qual que é a primeira coisa que você vai me ensinar a fazer aqui? Bom, eu vou ensinar você hoje a fazer o famoso leque. Ele é feito com o pepino e a gente usa ele como guarnição pra sustentar o sashimi na hora da montagem e finalização no prato. Então vamos lá, como é que faz isso? Bom, vamos lá. Mas primeiro só mostra a faca. Olha essa faca. É uma faca tradicional japonesa, de corte pra sashimi, entre outros. É extremamente afiada, né? É, essa aqui tá um pouco cega. Isso que é um pouco que tá cega. Vai, vamos ver aí como é que é o processo. Aqui você vai empurrar a faca pra frente. E esse teijão aqui você empurra a faixa do sashimi. Ah, você já corta e já vai fazendo o leque. Isso, ó. Nossa senhora. É só segurar? É, a faca é um pouco meio inclinada, assim. Olha a grossura. Mas é a primeira vez. Que eu cortei esse negócio. É a primeira vez. É a primeira vez. Então eu tô de conta. Vamos fazer uma montagem, então, com esse que eu fiz e com o que você fez. Vamos sim. Agora, aqui por cima vai o sashimi. Isso. O corte é esse aqui, ó. A faca você vai vir sempre com o finalzinho da faca em cima do peixe. Aham. Puxou pra trás. Arrastou pra lá. Final. Aqui, espessura aqui tem o quê? Menos de um dedo. Isso. Aqui tá bom assim essa espessura? Tá ótimo. Vai até o final. Isso. Só que a minha não ficou no grud... Aí eu posso pegar com a mão mesmo por aqui? Pode sim, pode sim. Isso. Olha a diferença. Uma pessoa que sabe o que tá fazendo e uma pessoa que não tem a mínima noção do que tá fazendo. Mas que fez bem. Não. É a primeira vez que eu tive contato. É a primeira vez. Até que ficou ok. Eu achei que ia ser pior. Primeira lição eu aprendi. Agora o que você vai me ensinar a fazer? Bom, eu vou fazer esnal um uramaki. O que é uramaki? Uramaki é um sushi que o arroz vai por fora e o recheio vai por dentro, entendeu? Entendi. Então os rolinhos brancos, geralmente que é o arroz por fora, com o gergelim e o recheio por dentro. Vamos lá então. Vamos lá. Vou pegar uma quantidade razoável como se fosse uma laranja, entendeu? Que você vai colocar e espalhar bem. Sempre com os dois dedos. Esses dedos assim. Como se você estivesse fazendo uma massaginha no arroz. Isso. Não pode apertar muito. Terminou aqui. Aqui geralmente a gente joga um gergelim por cima. Tá. Aí aqui a gente vira ele. E aqui a gente coloca o recheio. Ah, agora... Nossa. Você explicou, mas eu não tinha entendido. Agora entendi. Tá. Aí o recheio vamos fazer com o salmão. Tá. Tem um alvo de salmão aqui. A gente vamos cortar ele. E aqui o que a gente... Agora é a hora da verdade. É a hora que enrola. É. Aqui o segredo é... Ele tem que estar a menos de um dedo do final da esteirinha. E quando você for enrolar ele, esses dois dedos que são os dois polegais. Aham. Aqui e esses dois dedos que são indicadores, aqui. Tá. No recheio. Aqui você joga esse pra lá e aqui você segura pra ele não correr. Tá. Ó. Segurou. E foi. Chegou aqui, você vem com todos os dedos. E dá meio que um apertão fazendo tipo como se fosse um quadrado. Um quadradinho. Isso. Ó. Novamente. Ó. Bota ele um pouco pra trás. Dá mais pro último aperto. Dá pra fazer o formatinho dele. Isso. Aí aqui você joga ele um pouco pro canto. Com a palma da mão, você... É... Dá o acabamento na lateral dele. Ah. Mesma coisa do outro lado. Do outro lado. E aqui está pronto o seu uramaco de salmão. Aí, só fatiar. É, só fatiar. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro você molha a mãozinha. Molha a mãozinha. As duas. Agora você pega o arroz. Como se fosse uma laranja bastante. Vamos por aqui na alga. Isso. Aí sempre... Isso. Você empurra... Empurrando pra frente. Pra frente. Isso. Espalhando o arroz. Nossa, já começou a brodar. Agora é a hora da verdade. Que eu vou enrolar. Esses dois dedos, polegares. Polegares aqui. E os dois indicadores em cima. E aí eu vou jogar... Jogar pressionando esse aqui pra cima daqui. Pra... Ele tem que vir aqui. Isso. Bom, pela primeira vez... Até que foi, né, Marcelo? Até que saiu bem. Então, bom, eu acho que eu vou contratar, tá? Vai contratar? Eu vou contratar. Se você tivesse que me dar uma nota. Pode ser verdadeiro. Não tem problema não, que eu sei que não foi lá aquelas coisas. Mas que nota seria? Ó. Mas leva em conta o esforço, a tentativa. Pela... Digamos, pela experiência que ele não tem. E for ser a primeira vez que ele fez um sushi. Nota oito. Oito. Ah, tá bom. Obrigado. Pela primeira vez. Obrigado. Eu tenho essa questão. Agora, olha a diferença. De um sushi meio profissional. E de alguém que se aventura na cozinha. E o meu só tá assim porque eu tô nervoso, tá? Desculpa, desculpa. Fica mais... Não, mas o seu tá perfeito. Tá perfeito. Marcelo, queria agradecer você pela atenção aí. Por ter me ensinado um pouquinho mais sobre essa arte. Porque culinária, ainda mais oriental, pra mim é uma arte. Muito obrigado por ter recebido a gente. Com prazer. Obrigadão. E ó, você aí de casa, ó. Servido? Hum, deu vontade, hein? Foi bem, Rodrigo? Foi bem. Eu achei, ele tá falando que ficou tudo torto. Não, né, gente? Vocês não acharam que ele foi bem? Manda um WhatsApp aí. Me conta. Você quer ver o Rodrigo em qual profissão? Manda aqui no nosso WhatsApp. Mas capricha, tá? Que eu quero ver ele. Sabe? Tá? Muito bem. Vem cá comigo, vamos falar de Levoé agora, ó. Que é uma marca desenvolvida pra você cuidar de toda a sua família com produtos que traduzem o cuidado em forma de carinho, qualidade e leveza. Trazendo muito mais liberdade pras suas escolhas e também beleza pro seu dia a dia. E olha, você escolhe, tá? Tem o algodão em rolo, em bolas ou em discos, que pra tirar a maquiagem é ótimo. Tem também as hastes flexíveis, os lencinhos umedecidos infantis e pra nós adultos também. Então conheça mais da marca no Instagram, tá tudo aqui embaixo pra você. E encontre nos principais pontos de venda da nossa região. Levoé pra você e pra todos nós, ok? No próximo bloco tem mais artesanato ainda. Vamos falar mais um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter na academia. E eu volto já já. E hoje, plena terça-feira, não tem dia que você fala Ai, hoje eu quero ficar confortável, não vou pôr salto de jeito nenhum. É assim com a La Femme. Olha os meus pezinhos hoje, eu tô de rasteirinha. E olha que delicadeza, que coisa mais linda, gente. A La Femme é especializada em sapatos assim, flats elegantes, confortáveis. Eu uso muito. E tem uma loja maravilhosa aqui em Rio Preto, viu? Além das flats, que são essas sandalinhas baixinhas, rasteirinhas, tem também tênis, sandália, salto, potinhas, viu? Tem de tudo lá. Bolsas são lindas. A loja da La Femme fica na Antônio de Godói, 3777, na Redentora, aqui em Rio Preto. Então, entra nas redes sociais aqui, olha, vê tudo de pertinho, porque vale muito a pena. Tem novidade toda semana e eu amo de paixão. Passa lá na loja pra conhecer, você vai amar ou então manda o WhatsApp pra eles. Tá La Femme? Beijinho, obrigada, viu? E agora vamos lá pro nosso artesanato lindo, maravilhoso, que a Flávia tá fazendo. Ela já tá dando uma adiantada aqui. E uma coisa que ela me contou antes do programa, que eu achei também muito legal, é que você usa... Que tinta mesmo, Flávia? Eu uso tanto a tinta pra base, pra artesanato, como tinta de pintar parede. A tinta de parede? É, não é desculpa, né? Mais uma vez pra não poder tá fazendo em casa. É lógico. Pode ser uma tinta latex ou uma tinta de um tom mais claro, pra gente poder fazer o fundo, né? Das nossas casinhas. Tá, pra tirar aquela cara da madeira, né? Isso, isso mesmo. Certo. Faz pra gente ver. Então, ó, eu vou tá fazendo com a tinta de parede. Que legal. Tá bom? Então, não dá muita diferença. E aí, gente, o seguinte, você tem também aquele corantezinho chamado xadrez, né? Sim. Acho que tá guardadinho. Deixa eu pegar aqui. Não precisa pegar, se você quiser. Mas tem vários desse xadrez e esse daí é bem legal, eu uso nas minhas mandalas. Uma gotinha que você põe... Não é propaganda não, viu, gente? É que eu não sei se tem outra marca. Eu conheço como xadrez. Você coloca um pingo e você vai mesclando as cores, a tonalidade que você quer. Então, você tem uma tinta de parede, às vezes, branquinha, mas a casinha quer ser amarela, você põe o pinguinho. Tô certa? Isso mesmo. Isso mesmo. Ela tem uma infinidade de cores agora, né? Sim, é muito legal. A xadrez. E é baratinha e rende, gente. Rende. Muito. Faz uma gota, faz um estrago. Isso. Tá. Fez a base? Isso, você vai dar a base. Perfeito. Tanto essa quanto essa não vai dar muita diferença. Perfeito. Você espera secar, aí você vem com a coloração, que aí é a hora que você pode diluir o pigmento ou você usar essas tintas, né? A tinta PVA de artesanato. A tinta PVA, isso. Que é mais carinha, mas ao mesmo tempo, gente, a casinha é tão pequenininha, você vai usar tanto. Isso. Rende. Tinta no café. E tinta não pode guardar muito, né, Flá? Porque estrada. Não, isso. Isso mesmo. Tá. Que cor que você vai passar essa? Eu vou passar esse rosa, né? Achei lindo. Que é o rosa antigo e o marrom. Aí depois a gente vai chegar pra fase de finalização, que é a fase de acabamento. Ok. Então, pode passar então o rosinha nesse bloco pra gente dar uma olhada como que ela fica? Você já começou uma aqui, ó? Comecei. Você quer mostrar pra gente? É, detalhe, às vezes a pessoa também não tem pincel em casa, tá? Eu uso até pincel de maquiagem, tá bom? Olha aí. Aqui nada se perde. Não. Nada se perde. Nada se perde. Perfeita. Boa tarde. Adoro seu programa e te assisto todos os dias. Ei, Joana. Um beijo carinhoso pra você, meu amor. Muito obrigada. Maria Elisa de Mirasol. Boa tarde, Mira. Já estou aqui assistindo artesanato. Eu amo fazer e é uma terapia. Manda beijos aqui pra Mirasol. Manda sim, Maria Elisa e outro beijo pra você, querida. É muito gostoso o artesanato mesmo. Olá, Pati. Nossa amiga, tudo bem? Boa tarde. Mira que casinha linda. Amei muito. Seu programa é sempre atualizado e com informações importantes. Beijos pra toda a equipe. Beijo pra você também, Patrícia. Obrigada, gente, pelos beijinhos. Viu? Tá fazendo sucesso teu artesanato. Que bom que o pessoal tá gostando. Isso. Tá. Você passa quantas mãos? Eu passo umas duas. Duas? Duas mãos pra ela ficar bem, né? Porque a madeira chupa um pouquinho. Isso, a madeira chupa. Por ser uma madeira... Essa madeira já é uma madeira um pouquinho mais escura. Se fosse a madeira mais clara, talvez uma mão, né, de fundo já daria certo. Sabe o que eu tava pensando? Dependendo da madeira, você pode fazer até um negócio mais rústico, né? Posso. Não pode? Porque tem umas madeiras que são tão bonitas, né, gente? Isso. Naturalmente bonitas? Essa madeira, na verdade, foi um estrado de cama, né? Que eu encontrei. Ah. E dá pra... Uma ripa de estrada dá pra você fazer... Quantas casinhas? Ah, muitas. Muitas. Ah, é muito bom. Né? Quem tá em casa, que dá pra fazer pra vender. Posso pegar aqui? Já secou? Ainda não. Não, só pra mostrar. Isso, segura aí, só pra mostrar mais um pouquinho como que ela ficou pintadinha, ó. Aí no próximo bloco nós vamos fazer o acabamento, que ela vai ensinar como se faz também, tá bom? SBT e você, volta já já. Uma hora da tarde em ponto. E se você mora em Araçatuba, Prudente e região, eu quero te falar dos prêmios do SPCAP dessa semana. Olha só, no primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Agora, no quarto e grande sorteio, são 250 mil pra você concorrer. E além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Supergiro da Sorte. Olha, gente, o sorteio acontece dia 17 de julho, o título tem dupla chance de você ganhar e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu e torcer bastante, tá bom? E ó, vamos dar uma olhada mais o WhatsApp chegando aqui pra gente. Pode colocar no ar, quem que tá aí. Oi, Letícia, tudo bem, querida? Olá, boa tarde, Mira, tudo bem? Bem, gostaria de ver o Rodrigo visitando uma rádio, sendo locutor por um dia, mostrando os vários tipos de rádio, comercial, web e comunitária. Eu sou locutora e apaixonada por rádio. Letícia, adorei a sua ideia, gostei muito. Vamos anotar no nosso caderninho de pauta. Um beijo pra você, querida. Agora é a Aldenice, e ela diz assim, olha, bom dia, eu quero tirar uma dúvida. Depois dos 50 anos, é mais fácil se lesionar praticando exercícios físicos? Ótima pergunta, Aldenice, muito obrigada, um beijo pra você. Diego, o fisioterapeuta tá aqui comigo e ele vai tentar ajudar Aldenice. Passou dos 50, ou tem alguma certa idade que a gente pode se lesionar com mais facilidade? Não, Mira, não. Na verdade, assim, a gente sabe que com o processo de envelhecimento, nosso corpo acaba tendo uma perda em alguns hormônios e tudo mais. Pode ser difícil um pouquinho mais de ela ter os resultados que ela quer. Mas bem orientada, fazendo no limite do seu corpo, não. Não tem aquela de que o osso fica fraco? Muito pelo contrário. Com o exercício ele fica mais forte. Ele é um grande... a gente sabe que o exercício físico, com alguns impactos, ele é importante pra saúde óssea do paciente. Sim, sim, sim. Ele auxilia nesse ganho ósseo, nesse ganho muscular e na qualidade de vida. Gente, eu detesto exercício físico, mas eu faço como se fosse um remédio amargo. Foi o que eu falei pro Diego, ele faz parte, ele é um dos pilares da vida, né? Eu não pensava assim e depois que eu comecei a fazer, eu mudei de ideia completamente, né? Diego, como é que a gente sabe que estamos fazendo algum exercício errado? É só a dor que nos alerta? Eu sempre também falo, converso muito isso com o paciente. Como que eu sei isso? Se você começar a acordar no dia seguinte, ah, acordei, parece que eu tô fadigado, parece que eu tô cansado, parece que eu tô com dor. Se você fez algum exercício errado, ou uma sobrecarga, o seu corpo vai te avisar. Mas não é meio que normal acordar meio quebradinho no dia seguinte? Pelo menos quem tá começando? Sim, mas se essa dor se persistir durante muito tempo. Então, assim, existem tipos de dor. Uma dor muscular é diferente, por exemplo, de uma dor articular. Olha aí a diferença. Sim. Então, eu acordar com dor nos músculos, ah, eu treinei um bíceps, eu tô com dor no braço, não consigo esticar, fica aquela dor. É normal, é normal, nosso corpo tá acostumado com essa dor, sim. E ele se recupera, é o processo natural da dor. Agora, eu tive uma dor, por exemplo, no cotovelo, no bíceps, e essa dor não melhorou. Se a dor passou uma semana, ela tá ali, e não passou. Então, aí sim, você fez alguma coisa errada. Entendo. O importante é buscar ajuda. Tá. E se você fosse, Diego, dar uma orientação geral, até pra quem tá começando, começar de uma maneira bacana, né? E pra quem já é macaco velho de academia, que acha que sabe tudo, e já pegou talvez um hábito de fazer exercício daquela maneira. Vocês fizeram um macaquinho no ar aí? Macaco velho? A pessoa já tem aquela, acha que sabe fazer tudo, já tem aquele ritmo, não, eu sou gostosão, eu sei fazer, e às vezes tá fazendo errado, né? E passando até vergonha. Queria a sua orientação pra essas duas pessoas. Pro iniciante, eu sempre falo, respeite o processo. Tá. Respeite o processo que você tá aprendendo, os exercícios, que você tá aprendendo o movimento, que você tá ganhando todo o repertório que a gente fala, neuromuscular do seu corpo. Então respeita isso, deixa seu corpo se adaptar e vá progredindo. E não pare. A constância é muito importante. Então não vai ser em três meses que você vai mudar totalmente o seu corpo. Então, mantenha essa constância, isso vai te ajudar em outras coisas na sua vida também. E aquele macaco velho, como a gente fala, é... Mude um pouco essa mentalidade. Busque aprender um pouco mais, porque isso vai fazer, dá longevidade a você no seu esporte, na academia, no que você gosta. Perfeito. Então sempre peça orientação, busque informações, igual a gente falou. Hoje em dia as informações estão muito... De graça na internet. Informações boas, né gente? Sim. Por favor. Tem profissionais muito bons hoje que estão na internet. Então, que trazem informações adequadas, que trazem uma cultura do exercício de uma maneira saudável. Então, às vezes você se... Sofrendo muito menos, você vai conseguir resultados melhores. Então isso vai trazer longevidade pra você no esporte. Então isso é muito importante. Eu falo desde a musculação até a pelada de final de semana. É, tá certo. E eu deixei uma perguntinha no outro bloco sobre o crossfit, né? Que é um alto impacto, eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo quem quer iniciar no crossfit tem que tomar algum cuidado a mais por ele ser realmente assim de alto impacto? Por exemplo, o Marquinhos foi fazer nosso estagiário e passou mal lá, né? Porque foi muito forte. Sim. É respeitar os limites. O crossfit sim, ele é um esporte de alta intensidade, né? Sim. Ele tem uma demanda muito grande. Então assim, ele vai envolver outros aspectos também, como alimentação, sua hidratação durante isso. Então é você respeitar os seus limites. Você ir, aprender os movimentos, buscar lugares sérios. Hoje em dia tem bastante lugar que a gente sabe que não é tão preocupado com algumas coisas, mas busque lugares. Hoje em dia, Rio Preto, graças a Deus, é uma referência. Tem lugares muito bons aqui. Então respeite essa... Busque esses lugares sérios e respeite seu corpo. Respeite seu corpo, respeite o processo. Mesmo quem é iniciante, eu posso ser um iniciante de crossfit, não tem problema. Não precisa começar com outra modalidade, uma musculação, para depois migrar para o crossfit. Não, não. Pode começar assim no crossfit, não tem problema nenhum. Desde crianças até idosos mesmo. A gente vê idosos fazendo. Óbvio que o treino não vai ser igual, não vai ser a mesma intensidade, não vão ser às vezes os mesmos movimentos, estão de cara. Mas o aprendizado ocorre. E é importante isso, que ele crie um repertório. E para a gente finalizar, as principais lesões. Treinou errado, com certeza vai lesionar. Vamos deixar esse alerta aí. Sim, com certeza. Se você ficar treinando errado por muito tempo, uma sobrecarga excessiva por muito tempo, as lesões vão vir. Seu corpo vai cobrar. Viu? Então, trata de treinar direitinho. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Finalizar o artesanato. Fica aí mais um pouquinho. Bota mais um pouquinho para terminar o programa. A Flavinha já está esperando ali, porque ela faz aqueles desenhinhos ali numa delicadeza que eu não sei. Dá para ensinar para a gente, Flávia? Dá sim. O que a gente faz? Para não sair muito torto na hora que a gente for pintar, eu risco com um lápis antes. Eu espero dar uma secadinha na tinta. E aí eu faço risquinho. Ah, mas eu errei. Um pouquinho, às vezes, é isso. Aí, está ótimo. E, ó, dá para ver, gente? Ela fez a portinha e a janelinha ali com o lápis. Se caso você errar, como é um lápis, dá para você estar fazendo uma correção. Perfeito. Tá? Então, agora a gente vai usar esses dois pincéis aqui, ó. Bem fininhos. É. Eu gosto de usar esse daqui para fazer a pintura da casinha e esse daqui para estar fazendo a árvore, as florzinhas, tá bom? Perfeito. Ah, que gostoso. Essa acho que é a parte mais gostosa, né? É. Como aquela nossa telespectadora falou, né, gente? O artesanato, ele é uma terapia, sim. Por que não? O exercício físico é uma terapia também. Tudo que traz felicidade, que traz tranquilidade, que te traz endorfina, faz bem para a saúde, dá risada. Encontrar com seus amigos, fazer aí o artesanato, comer alguma coisa que você gosta, fazer exercício, né, Favia? Sim. Gostoso. Você começou como no artesanato? Ah, pela paixão mesmo. É? Assistindo muito vídeo no YouTube, desafiando, indo atrás. E sempre com madeira? Não. Não? Na verdade, eu trabalho com cactos e com suculentas, né? Então, eu pinto lata, que eu também acho em descarte, faço essas pinturas orgânicas, faço desenho. Ó, aqui eu pintei, certo? Pra eu dar um pouquinho de profundidade na minha casinha, eu só molho a pontinha do pincel, venho, olha que graça, pra dar profundidade, tá bom? Gente, é tão delicadinho, tão fininho, segura isso, que a gente tá mostrando bem de pertinho. É tão delicado, você não tem ideia. Você pode até molhar um pouquinho o pincel. Na água? Na água, e você vem. Ah, que legal, olha só. É um jogo de luz, né? Isso. Bem tiquinho, gente. Que amorzinho. Aí você vai vendo do jeito que você gosta mais. E é o que nós sempre falamos aqui, a criatividade não tem limite, né? Você pode fazer uma casinha diferente, eu não sei se dá pra mostrar aquela ali que tá com o penduricalhozinho rosa, ela não tem porta, ela é uma casinha abstrata, né? Ela é uma casinha diferente, depois eu pego pra vocês verem. Ó, que amor. Muito bonitinho. E fica colorido e é fácil. E você acha o tanto que você vai gastar de tinta? É um tico, né, Flávia? Não gasta nada. Nada? Nada? Nada. Nada. A madeira você vai com certeza achar em algum descarte, algum vizinho tem ali que tá atrapalhando ele, você pode pedir. A tinta, você pode também pedir pra alguém, se você não tiver condições agora no momento de tá comprando. É, e é um restinho de tinta de parede. E aí você vai... Alguém que pintou a casa, sobrou meia lata lá, gente, vai dar pra eternidade essa meia lata. Né? Se ele não... Sim. Se o teu vizinho não usar... Exato. A tinta vai estragar, né? E aí a gente faz uma casinha... A parte dos risquinhos, do acabamento, eu venho com a tinta branca aqui, ó, eu vou fazer a minha janelinha. Mas olha... Ó, tá vendo? Nossa, olha só. A gente tem que pôr o Rodrigo como um dia de artesão pra ver se ele fazia. Porque olha, pra ter a mão firme desse jeito... Aqui, ó. Com o cabinho? Com o cabinho eu vou fazer a fechadura da minha portinha. Ó, meu Deus, isso é aqui. Ai, que fofura. Tá? E em casa eu tenho certeza que você vai fazer e vai ficar melhor do que a minha aqui. Gente, se você fizer depois do artesanato, manda foto pra gente. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tem um minutinho só pra gente finalizar, mas só pra você mostrar como que faz. Tá. Eu venho com o pincel e vou subindo, ó. Vou subindo. Vem com a mão sempre bem leve, né? Isso. Pincel levinho, com um pouquinho de tinta, tá bom? Tá. Ó. Lindo. E aí eu venho... Uma graça. Uma graça. Flávia, quero te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela sua delicadeza, por você ter trazido tudo pra ensinar pra gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vindo aqui. Nas próximas você traz seu cacto, combinado? Combinado. Então tá bom. Obrigada, viu, querida? Obrigada a vocês. Deixa eu agradecer também. Ah, deixa eu ver como ficou agora com a pontinha amarela. Faltou só as folhinhas. Faltou só a folhinha verde. Olha que fofura. Olha como o amarelo deu um tchanzinho. Segura aí. Olha lá, vai fechar. Ó. Ficou lindo. Lindo, Flávia. Olha lá. Olha sua casinha lá na televisão. Ah, que legal. Obrigada, viu? Obrigada a você. Diego, eu quero te agradecer também por ter vindo. Muito obrigada, tá? Por você ter orientado as pessoas lá em casa. Eu que agradeço. Valeu. E gente, eu fico por aqui, mas você também fica por aqui porque continua a programação do SBT. Agora na nossa sequência tem o SBT Esporte, tá legal? E eu te encontro amanhã no mesmo bate horário. Ó, beijo carinhoso. Fica com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.